Claire e Jay estavam sentados no sofá da sala, desfrutando da tranquilidade daquela noite de outono, enquanto ele lia um livro sobre mecânica. A esposa olhava pela janela, absorta em seus pensamentos. Jay percebeu que Claire parecia pensativa e colocou o livro de lado, se virou para ela e tocou suavemente sua mão. Ele sabia exatamente o que ela poderia estar refletindo. — Amor, sabe, eu tenho pensado muito ultimamente sobre como seria ter um filho. Eu acho que seria maravilhoso. — Disse ele. A moça sorriu e voltou sua atenção para o marido. — Sério, amor? Eu também. Eu adoraria ter um bebê para cuidar e amar. É engraçado como a vida muda, não é? Há alguns anos eu só pensava em carros e em como consertá-los. E agora, cá estou eu sonhando com fraldas, mamadeiras. Falou o rapaz. — Você ia ficar lindo dando de mamar para o nosso bebê. Riu a jovem. Eles concordaram que formar uma família seria a coisa mais importante que fariam juntos e que estavam prontos para assumir essa responsabilidade. Jay sorriu. Olhando nos olhos de Claire, ele expressou seu amor por ela com um beijo romântico. Ela se sentia muito feliz por ter encontrado um parceiro tão amoroso e dedicado. Então, se abraçaram, prontos para embarcar nessa nova aventura juntos. Claire e Jay eram um casal feliz e apaixonado, que morava em uma pequena cidade no interior do Texas, nos Estados Unidos. Eles se conheceram na escola e se apaixonaram à primeira vista. Depois de namorarem por alguns anos, se casaram e começaram a construir uma vida juntos. Claire tinha 28 anos e trabalhava como enfermeira em um hospital local. Ela amava seu trabalho. Se dedicava a ajudar as pessoas e tinha um grande coração. Jay, por sua vez, era um mecânico de 31 anos e trabalhava em uma oficina de automóveis da cidade. Ele adorava carros e sempre gostou de fazer as coisas com as mãos. Apesar de terem carreiras diferentes, o casal era muito unido e se apoiavam em tudo. Eles tinham muitos hobbies em comum, como cozinhar e fazer caminhada na natureza. Também adoravam viajar e conhecer novos lugares. Desde o início do namoro, Claire e Jay sonhavam em formar uma família juntos. Eles falavam sobre como seria ter seus bebês, como eles gostariam de criá-los. A moça, em especial, queria ser mãe o mais rápido possível, pois amava crianças e sempre imaginou ter uma família grande. Embora os dois ainda não tivessem filhos, eles já estavam se preparando para esse momento. Economizavam dinheiro e planejavam tudo para que, quando se tornassem pais, fizessem as coisas direitinho. Eles também iam a encontros, tipo cursos de preparação para novos papais e mamães. Liam livros e conversavam com amigos que já tinham crianças em casa. No dia a dia, o casal levava uma vida tranquila e rotineira. Acordavam cedo, tomavam café juntos e iam para o trabalho. Quando voltavam para casa, eles gostavam de jantar ou assistir a um filme. Ainda que a vida daquela enfermeira e do mecânico fosse relativamente simples, eles eram muito felizes, se amavam profundamente e sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. No entanto, nunca poderiam imaginar o que estava por vir quando Claire descobriria que estava grávida. A jovem acordou naquela manhã com uma sensação estranha. Se sentiu um pouco diferente do normal, meio enjoada, mas não conseguia entender porquê. Só que, pensando por um momento, se deu conta de que já estava alguns dias atrasada em seu período de menstruação. Então, decidiu fazer teste de gravidez, apenas para ter certeza. Enquanto esperava pelo resultado, Claire se sentiu nervosa e ansiosa. Nada passava pela sua cabeça além de... Oh Deus, será? Já sorrindo, se perguntava como seria ter um pequenino em seus braços. E essa emoção começou a tomar conta de seu corpo inteiro, a fazendo estremecer. Finalmente, o teste indicou um resultado positivo. Ah, 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 gritou a enfermeira pulando de felicidade. Ela estava chocada e não conseguia acreditar no que estava vendo. Aí saiu correndo para contar a notícia a Jay, que estava trabalhando na oficina. Quando a esposa chegou na mecânica toda eufórica e ofegante, pulou no colo do rapaz que a recebeu com um sorriso. Oi, meu amor, o que está fazendo aqui? Ele perguntou com uma sensação de que teria uma boa notícia. Claire mal conseguia conter a emoção. Eu preciso... Eu preciso te contar uma coisa, Jay. Eu tô grávida. Falou já com lágrimas nos olhos. Ele ficou incrédulo e entusiasmado. Sério, amor? É sério? Meu Deus, isso é maravilhoso, Claire. Isso é maravilhoso, eu não acredito. Galera, eu vou ser pai. Gritou o homem para seus colegas e beijou sua mulher suavemente. Todos ali comemoraram e aplaudiram o casal. Os próximos meses foram cheios de emoção. Os apaixonados já foram pintando o quartinho de azul, pois descobriram que seria um menino. Compraram as roupinhas e todo o enxoval. Liam vários livros sobre a gravidez e parto e começaram a estudar tudo o que podiam. Claire ficava cada vez mais empolgada com o seu bebê. Queria sentir logo o seu pezinho chutá-la e sentir ele se mover dentro dela. Jay a acompanhou em todas as consultas pré-natal e eles ficaram animados cada vez que saíam da clínica. Ambos compartilharam sua felicidade com amigos e familiares que se alegraram junto com eles. O casal se sentia abençoado por terem um ao outro e estavam prontos para a vida maravilhosa que teriam com a chegada do bebê. Então se aproximava o dia em que os pais iriam ver pela primeira vez o rostinho do bebê no ultrassom 3D, que aconteceria em algumas semanas. Eles estavam ansiosos para saber com quem o bebê se pareceria mais. Até fizeram uma aposta. Se eu ganhar, ele vai se chamar Elton John. E se você ganhar, Claire? Aí você escolhe. Pode ser? Falou o Jay tirando sarro da esposa. No entanto, essa felicidade foi esmagada quando o médico fez uma cara de preocupação e disse que precisava fazer alguns exames. Mas o que aconteceu, doutor? O casal perguntou, aflito. Aguardem um momento. Eu já volto com os resultados. Precisamos apenas confirmar o diagnóstico. Respondeu o médico, que deixou aqueles jovens ainda mais angustiados. Foram os piores 20 minutos das vidas deles. Parecia uma eternidade. Até que, enfim, o doutor chegou e esclareceu. Senhor e senhora Smith, eu sinto muito em ter que informá-los isso, mas encontramos uma anomalia no feto. O bebê tem anencefalia, uma condição rara em que o cérebro não se desenvolve completamente. Infelizmente, não há cura para essa condição. E o seu bebê não terá uma expectativa de vida longa após o nascimento. Eu entendo que esta notícia é muito difícil para vocês, mas estou aqui para apoiá-los e ajudá-los a tomar a melhor decisão para sua família. Claire e Jay ficaram arrasados. Não podiam acreditar. Eles tinham sonhado tanto com o nascimento de seu filhinho e agora, sabendo que ele não viveria muito, era como se tudo tivesse perdido sentido. O médico ainda sugeriu, falando de forma bem gentil e empática, para que eles considerassem encerrar a gravidez, já que o bebê não teria uma vida plena. Claire desabou. Chorou inconsolavelmente enquanto Jay tentava acalmá-la. Mas agora, aqueles pobres pais estavam diante de uma escolha difícil. Os dias a seguir foram um período de grande sofrimento para ambos. Eles se sentiam perdidos e sem esperança, sem saber o que fazer. Conversaram longamente sobre as opções e as consequências de cada escolha. Em um dia em que já não estavam aguentando mais de tanto sofrimento, Jay se sentou ao lado da esposa e, segurando sua mão, falou. Eu não sei o que fazer, meu amor. Eu não consigo imaginar encerrar a gravidez e não ter o nosso bebê. Mas também não quero que ele sofra. Claire, chorando, respirou fundo, sentindo a dor em seu coração. Eu também estou confusa, Jay. E eu entendo como você se sente. Mas eu acho que temos que fazer o que é certo para o nosso filhinho. Talvez ele tenha uma vida curta, mas ainda assim é a nossa criança. Precisamos dar a ele todo o amor e o cuidado que pudermos. O mecânico olhou nos olhos da mulher e sabia que ela estava certa. Por isso, decidiram ficar com o bebê. Não importava quanto tempo ele tivesse para viver. Os meses seguintes foram um desafio para os jovens pais. Porém, eles encontraram forças um no outro para continuar. Oravam juntos todas as noites, pedindo a Deus para abençoar seu filho e lhes dar a força necessária para lidar com a situação. Ainda assim, obviamente, havia momentos em que Claire se sentia profundamente triste e sem esperança sobre o futuro de seu bebê. Ela passava horas acariciando sua barriga e falando com ele, pedindo que fosse forte. O marido notou que a esposa estava lutando contra seus sentimentos e angústias e, para animá-la, decidiu fazer algo especial. A levou a um spa para gestantes, onde ela recebeu massagens e tratamentos de beleza. E também planejou um jantar romântico, onde ele a surpreendeu com uma serenata de violão. Esses momentos especiais ajudaram a levantar o ânimo da pobre moça e a fortalecer o amor deles um pelo outro. Eles se prepararam para o nascimento do seu filho com amor e dedicação, sabendo que cada momento que passassem juntos seria precioso. Nos últimos dias da gravidez, Claire passou muito tempo orando e meditando. Ela pediu a Deus que desse força a seu menino e que ela pudesse lidar com qualquer coisa que acontecesse. Então, finalmente chegou o grande dia do nascimento de David, o bebezinho que Jay e Claire tanto aguardavam. Embora estivessem ansiosos e até um pouco esperançosos, eles sabiam que esse momento seria difícil e emocionalmente desafiador. Quando a esposa entrou em trabalho de parto, ela e Jay se apoiaram um no outro, conscientes de que a vida de seu filho seria breve. Porém, mantiveram a fé e a esperança, pedindo aos céus que os ajudassem a passar por tudo. As contrações eram horríveis e ela não sabia se chorava por causa do que estava doendo ou porque estava apavorada em poder perder seu filho. Os médicos monitoravam cuidadosamente o progresso da moça e depois de algumas horas de dor física e mental, finalmente, David nasceu. A coitadinha estava confusa e triste, ao mesmo tempo que estava eufórica. O parto foi difícil e a equipe fez de tudo para garantir que as coisas corressem bem. Jay ficou maravilhado ao ver o rosto de seu filho pela primeira vez. Ele viu a beleza frágil e delicada dele e soube que seu amor por ele só cresceria a partir daquele momento. Ei, filhão! Oh, meu filho! Que lindo que você é! O pai estava maravilhado. Os médicos fizeram alguns exames rápidos em David e descobriram que, apesar de sua condição, ele era forte o suficiente para respirar por conta própria. Limparam seu corpo minúsculo e o envolveram em um cobertor quente. Colocaram o bebezinho nos braços de Claire, que sentiu uma emoção indescritível quando o segurou pela primeira vez. Oi! Oi, oh meu Deus! É assim que essa é a mãe? Disse olhando para aquele rostinho lindo. Ela sentiu o coraçãozinho dele batendo rápido e a respiração suave que saía daquele narizinho. Os pais passaram horas com o filho em seus braços, sentindo sua pele quentinha e observando cada movimento que ele fazia. Era visível para todos que estavam ali a força de David e o amor que seus pais demonstravam. Eles observaram a conexão especial que existia entre os três, sabendo que estavam presenciando algo verdadeiramente lindo. A equipe médica e de enfermeiros ficou toda muito impressionada e todos estavam comovidos. Os jovens pais sabiam que sua jornada seria desafiadora, mas estavam prontos para amar e proteger seu filho com tudo o que tinham e enfrentariam qualquer desafio que viesse. No dia seguinte, os dois levaram seu bebê para a casa e o envolveram em cobertores macios e dando muita atenção a ele. Embora a jornada parecesse nebulosa, eles se sentiam abençoados por ter David em suas vidas e o amariam até o fim de seus dias. Claro que as primeiras semanas do bebezinho foram cheias de incertezas e preocupações. Os médicos o examinaram de perto e determinaram que ele realmente tinha anencefalia, pois seu cérebro não se desenvolveu completamente. Eles avisaram o casal que a expectativa de vida do filhinho seria muito curta e recomendaram que se preparassem para o pior, já que David viveria apenas algumas semanas ou no máximo um mês. Os jovens pais choraram muito e sofreram antecipadamente a morte do pequenino, mas tentaram aproveitar ao máximo seu menininho. Se dedicaram a cuidar do filho com todo o amor e carinho que podiam dar. Eles o alimentavam com cuidado, trocavam suas fraldas, o mantinham aquecido e confortável, brincavam com ele e Claire adorava cantar canções na hora de dormir. No entanto, algo inacreditável começou a acontecer. A cada exame, os médicos ficavam surpresos com a força e a resistência de David. Ele ultrapassava todas as expectativas, vivendo mais tempo do que o esperado e superando todas as previsões. Enquanto isso, os pais notaram que o filhinho estava desenvolvendo habilidades que os doutores disseram que ele nunca teria. Ele era capaz de sorrir, chorar, reconhecer a voz de seus pais, agarrava os dedos deles e os olhava nos olhos. O bebê cresceu mais rápido do que Claire e Jay jamais imaginariam. Logo, meses depois, ele começou a engatinhar e se sentar e a interagir com o mundo ao seu redor. Sorria para os amigos e parentes e se tornou uma fonte de alegria para todos que o conheciam. Os médicos estavam surpresos com o desenvolvimento daquela criança que não deveria fazer absolutamente nada do que fazia. Era um verdadeiro mistério. Eles disseram que, sem um cérebro completamente formado, ele nunca seria capaz de realizar tais coisas. No entanto, o pequenino continuou provando o contrário. Jay e sua esposa se sentiram imensamente gratos e abençoados por terem o menininho em suas vidas. Continuaram a orar por seu filho, pedindo a Deus que o protegesse e o mantivesse forte para permanecer vencendo a todas as expectativas. Era uma alegria para eles. David continuou a desafiar todos os prognósticos, surpreendendo seus pais e a equipe médica com cada conquista. Enquanto isso, Claire e seu marido se sentiam cada vez mais apaixonados por seu menininho, sabendo que ele era uma bênção e um milagre em suas vidas. E assim, seis anos haviam se passado e ele havia superado todas as previsões. Chegou uma hora em que os doutores até pararam de falar quanto tempo mais ele tinha, pois se tornou rotineiro o garoto quebrar qualquer expectativa. O pequeno era um garotinho ativo, cheio de vida e personalidade. Gostava de brincar com seus brinquedos, correr ao ar livre e conversar com seus pais e amigos. Claire e Jay tiveram uma menininha dois anos depois, totalmente saudável. E ela e seu irmãozinho viviam grudados. Aquela família era muito feliz por tê-los em suas vidas e eram gratos por cada dia que passavam todos juntos. A equipe que tratava de David nunca entendeu como aquele garoto ainda estava vivo e sempre ficavam perplexos com o seu desenvolvimento. Não tinha a menor explicação um menino com anencefalia ser tão ativo e cheio de vida. Era unânime que aquilo era um verdadeiro milagre. Os pais nunca perderam a esperança e a fé em seu filho. Sempre souberam que David era especial e que Deus tinha um plano para ele. Então, quando o menininho completou seis anos, eles tiveram que voltar ao hospital para uma tomografia. Já fazia tempo que os médicos queriam verificar como David estava se desenvolvendo e se havia alguma mudança em sua condição. Sempre acompanharam sua saúde de longe, mas os pais não achavam mais necessário submeter o filho a milhões de exames o tempo todo. Queriam que ele tivesse uma vida normal, não importava o tempo que vivesse. Por isso, já fazia anos que o garotinho não fazia um scanner completo de seu crânio. Foi aí que, assim que saíram os resultados, o hospital inteiro ficou chocado com o que descobriram dentro da cabeça de David. Embora ele tenha sido diagnosticado com anencefalia no início, encontraram vestígios de tecido cerebral em sua caixa craniana. Esse tecido estava funcionando como um cérebro em miniatura, permitindo que o pequenino fizesse coisas que a equipe médica achava impossíveis. Eles explicaram aos pais que o tecido cerebral era pequeno, não formava um cérebro completo, mas era suficiente para explicar as habilidades que David demonstrava. Todos estavam boquiabertos com a descoberta e maravilhados com o verdadeiro prodígio que aquele garotinho era. Foi uma alegria só. O casal ficou pasmo com a notícia, porém também não conseguiram parar de gritar de felicidade. Estavam muito emocionados. Oh Deus, oh Deus, muito obrigada! Gritava a mãe inúmeras vezes. Era evidente que havia algo especial em seu filho. E agora eles finalmente tinham a confirmação de que David sempre foi um milagre. Um anjo enviado dos céus para dar um novo sentido à vida de ambos. E ficaram maravilhados com a resiliência e a força de seu filho. Com o passar do tempo, os médicos continuaram a estudar o tecido cerebral do menininho, tentando entender como foi possível ele desenvolver massa encefálica depois de nascido. Ficavam impressionados com o fato de que David estava vivendo uma vida normal, apesar de sua condição. Os pais continuaram a ser amorosos e a cuidar de seu filhinho com todo o amor e dedicação que tinham. Sabiam que, por mais desafiadora que pudesse ser sua jornada, aquele garotinho era um verdadeiro presente de Deus. E era uma grande alegria para aquela pequena família. Todos da cidade conheciam a história do pequeno David e ele se tornou um exemplo de resiliência e esperança para muitas pessoas. Inspirou e mostrou que, mesmo nas situações mais impossíveis, ainda há esperança e milagres podem acontecer. Naquela manhã fria de inverno, Jade e sua mãe, Inês, mal conseguiram dormir. De tanto nervosismo e a expectativa pelo transplante de coração que a garota finalmente iria receber. Ela havia esperado tanto tempo por aquele momento que, ao receber a notícia, nem conseguia acreditar. Já na sala de cirurgia, Jade estava deitada na maca, com a mãe ao seu lado. Ambas trocaram olhares emocionados e cheios de amor, compartilhando a ansiedade e a gratidão por aquele momento. A jovem, com lágrimas nos olhos, disse à sua mãe que estava com um pouco de medo, mas Inês a confortou emocionada. Vai dar tudo certo, filha. Eu te amo muito, muito, e eu vou estar aqui te esperando, quando você voltar, com seu coração batendo forte e cheio de vida. O médico se aproximou, explicando os últimos detalhes do procedimento, e então informou a garota que estava na hora de sedá-la. Jade apertou a mão da mãe mais uma vez, e então murmurou baixinho. Até daqui a pouco, mãe. E com um aceno de cabeça e um sorriso encorajador, Inês deu forças à filha. Então, tudo foi se apagando lentamente. Jade acordou na UTI, sentindo-se estranhamente bem. Ainda um pouco grogue por conta da anestesia, ela demorou a perceber que seu coração batia com uma força e ritmo que nunca sentiu antes. O que é isso? Falou enquanto passava a mão em seu peito. E notando aquela cicatriz, a moça chorou, pois a dor e a fraqueza que tanto a acompanharam ao longo da vida, pareciam ter sido substituídas por uma energia renovada. Inês, que estava ao lado da cama dela, segurou a mão da filha, emocionada e com lágrimas nos olhos. Conseguimos, filha. Finalmente. Conseguimos. A gratidão e a alegria eram imensas. E mãe e filha compartilharam aquele momento mágico com a certeza de que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Jade era uma jovem de 19 anos que vivia com sua mãe em uma vida humilde e cheia de desafios. Moravam em um pequeno e simples apartamento, num bairro pobre da cidade. Inês, uma mulher batalhadora e de fibra, trabalhava de empregada incansavelmente para sustentar a casa e garantir os cuidados médicos de que a jovem tanto precisava. Ela era uma garota alegre, bondosa e cheia de sonhos, mas se sentia impotente diante de sua condição de saúde. A pobre menina sofria de uma doença cardíaca congênita chamada cardiomiopatia dilatada, uma condição que faz com que o coração se dilate e enfraqueça, comprometendo sua capacidade de bombear sangue eficientemente para o resto do corpo. A enfermidade havia progredido ao longo dos anos e agora a saúde de Jade estava em um estado crítico. Os médicos disseram que, sem um transplante, ela teria apenas alguns meses de vida. Isso as arrasou profundamente. A mãe era extremamente dedicada e amorosa e gastava todas as suas economias com os tratamentos intermináveis, fazendo o possível e o impossível para mantê-la viva e com a melhor qualidade viável. A jovem, apesar de sua condição, era resiliente e determinada a aproveitar cada momento de sua existência. No entanto, se sentia mal por não poder contribuir financeiramente para a casa, já que tudo a impedia de trabalhar. A rotina daquelas pobres mulheres era marcada por consultas médicas, exames e internações hospitalares constantes. Mesmo diante de tantas dificuldades, elas nunca perderam a esperança e a fé de que um dia... A garota conseguiria um novo coração e poderia ter uma vida normal, livre das limitações impostas pela doença. Então, quando finalmente receberam a notícia de que o órgão vital que tanto esperaram era compatível e estava disponível para o transplante, uma onda de alegria e emoção tomou conta delas. A mãe chorava horrores, enquanto a filha não tinha reação. Era uma mistura de sentimentos, tipo felicidade, alegria, ansiedade e até tristeza por saber que, para ela viver, alguém teve que morrer. Mas, apesar desses pensamentos conflitantes, Jade estava muito animada. A cirurgia foi um sucesso e, ao acordar na UTI, ela sentiu como se tivesse renascido. Seu coração batia forte e ritmado, algo que ela nunca tinha experimentado antes. Durante a recuperação, sonhava com tudo o que faria quando tivesse alta. Fazia planos para o futuro, pensava em cursar uma faculdade, conseguir um emprego, ter muitos amigos, viajar pelo mundo e até arrumar um namorado. Sua mãe estava radiante e emocionada ao ver a filha tão cheia de expectativas e com tantos objetivos pela frente. Então, os dias seguiam assim. A equipe médica a acompanhava de perto, monitorando seu progresso e garantindo que a adaptação ao novo coração fosse ocorrer como esperado. A cada manhã, Jade se sentia mais forte e mais confiante, pronta para enfrentar o mundo com sua nova vida. Porém, mesmo com toda a felicidade e esperança que tinha, havia uma pergunta que não saía da cabeça da garota. Quem era seu doador? Era muito estranho a profunda gratidão e conexão que sentia com esse indivíduo desconhecido que lhe havia dado uma nova chance de viver. Ela desejava fortemente agradecer a família dele e saber mais sobre a pessoa que, de certa forma, agora estava dentro dela. Mesmo sabendo que as informações sobre doadores de órgãos eram mantidas em sigilo, Jade não conseguia evitar a curiosidade e a vontade de conhecer a história por trás de seu transplante. Os dias se passaram e, depois de ficar internada por seis semanas em recuperação, Jade finalmente recebeu alta do hospital. Antes de ir para casa, ela decidiu conversar com o doutor Osvaldo, o médico que a conhecia desde pequenina, na esperança de obter informações sobre seu doador. Doutor, eu sei que as informações sobre quem me deu esse coração são mantidas em sigilo, mas eu gostaria muito mesmo de saber quem foi a pessoa que me deu a chance de viver. Eu só queria agradecer a família e homenagear a sua memória. O homem hesitou por um momento, sabendo que não deveria revelar esse detalhe. No entanto, após vários minutos que a menina estava tentando convencê-lo, ele ficou emocionado com o pedido e decidiu contar em segredo. Jade, eu vou te contar, mas você deve manter isso só entre nós, ok? O doador se chama Roberto. Ele vivia em uma cidade a cerca de 150 quilômetros daqui. Era dono de uma grande empresa do ramo de tecnologia que desenvolve e fabrica dispositivos eletrônicos. Mas morre aqui essa conversa, ok? A garota passou os próximos dias pesquisando sobre Roberto e sua empresa. Quando encontrou uma foto dele pela primeira vez, ela ficou comovida. Ela não pôde deixar de pensar que ele havia morrido para que ela pudesse viver. E isso a entristeceu por um momento. Olhando para ele, ficou pensativa, refletindo sobre os sentimentos e pensamentos que a preenchiam. É, Roberto. Você nem sabe quem sou eu, mas salvou a minha vida. Eu não sei como agradecer por esse presente incrível. Me sinto triste por sua partida. Só que ao mesmo tempo, sou grata por ter tido a chance de continuar vivendo. Eu só queria ter tido a chance de... De ter te conhecido e dizer obrigada. E uma lágrima caiu de seus olhos. Então, decidiu que iria procurar a família do empresário assim que se sentisse forte o suficiente para viajar. Ela queria expressar sua gratidão e compartilhar a história de como a vida dele havia transformado a dela, mesmo depois de sua morte. Portanto, certo dia, quando Inês recebeu uma ligação informando que um parente próximo havia falecido, ela precisaria viajar para São Paulo para o funeral. Como a viagem era longa, cerca de 15 horas de ônibus, e ela ficaria alguns dias lá com a família, a mãe não queria que a filha fosse junto para poupá-la do cansaço. Mas ainda estava preocupada em deixar Jade sozinha, considerando a recente cirurgia. Você acha que consegue ficar bem enquanto eu estiver fora, filha? Não pode fazer muito esforço e nem se desgastar demais. Mãe, não se preocupe comigo. Eu vou ficar bem, prometo. E agora você não precisa se preocupar com meu coração, né? Eu posso me cuidar sozinha agora. Pode ir tranquila. Falou a moça, tentando acalmar a mãe, e porque percebeu que aquela seria a oportunidade perfeita para visitar a família de seu doador. Inês hesitou por um momento, mas sabia que ela estava forte e determinada a cuidar de si mesma. Então, tudo bem. Vou confiar em você, mas por favor, se cuida. E me ligue todos os dias para eu saber como você está. Então, Jade, no dia seguinte, eufórica por estar prestes a cumprir sua missão, organizou sua bolsa e pegou um ônibus. Era um percurso perto, uma viagem de uma hora e meia no máximo. Por isso, ficaria bem. Chegando lá, ela encontrou o endereço da casa do homem e com o coração acelerado, tocou a campainha. Meu Deus! Ela estava muito inquieta. Tinha planejado tudo em sua mente, mas agora parecia que não iria conseguir falar nada. Foi aí que a porta se abriu, revelando um lindo rapaz de olhos castanhos, que fez o coração de Jade palpitar ainda mais. Pois não? A garota hesitou por um momento, nervosa e receosa, sem saber como contar a ele quem era, mas reunindo toda a sua coragem, se apresentou. Oi, meu nome é Jade, eu... Eu sei que isso pode parecer muito estranho, mas eu vim até aqui porque eu recebi o coração do Roberto em um transplante. Eu só queria agradecer a família dele pelo presente. Incrível o que me deram! O jovem arregalou os olhos e ficou surpreso, sem que sequer percebesse. Começou a se emocionar com a visita inesperada dela. Meu Deus! Entre! Por favor, entre! Meu nome é Jefferson. Eu sou o filho dele. A guiando para dentro da casa, a apresentou a sua tia Leide, irmã de seu pai. Tia, essa é a Jade. Ela recebeu o coração do papai no transplante e veio até aqui para agradecer a nossa família. A mulher também ficou emocionada e gentilmente deu as boas-vindas à menina. Jade, é um prazer imenso conhecer você. Fico feliz em saber que meu irmão encontrou uma pessoa tão corajosa e grata como você. Por favor, sinta-se à vontade em nossa casa. Enquanto Jade caminhava até o sofá, ela começou a imaginar Roberto vivendo ali, andando pelos corredores e compartilhando momentos com sua família. Era uma sensação estranha e emocionante, mas também reconfortante, como se ela tivesse conectada a ele de alguma maneira. A casa do empresário era impressionante e convidativa, localizada em um bairro elegante da cidade. Primeiro, aquele jardim na frente já tinha deixado a moça encantada, pois refletia o cuidado e o carinho da família pela natureza. Ela ficou maravilhada ao entrar na residência, já que nunca havia estado em uma casa tão luxuosa antes. A garota notou os detalhes e a sofisticação em cada canto. A sala de estar era espaçosa e aconchegante, com móveis confortáveis e uma decoração requintada. A cozinha moderna e bem equipada era um convite para compartilhar refeições e momentos em família. Jade ficou encantada com a beleza e a atmosfera calorosa daquela casa, que a fez se sentir estranhamente confortável durante sua visita. Os três se sentaram juntos na sala de estar e começaram a conversar. Eles compartilharam histórias sobre o empresário, mostraram fotos, falaram sobre seu amor pela família, seu trabalho e suas paixões. Meu irmão sempre foi uma pessoa generosa e dedicada. Ele se preocupava com todos ao seu redor e trabalhava duro para ajudar os outros, sabe? Disse Lady, emocionada. É, ele era um pai incrível. Sempre me apoiou e me ensinou a ser uma pessoa melhor. Eu tenho muitas saudades dele, Mas, sinceramente, eu fico feliz em saber que o coração dele está batendo em alguém tão especial como você, Jade. Completou o filho. A moça também, com os olhos molhados, falou. Eu não sei como agradecer o suficiente a vocês e a Roberto por me darem essa nova chance de vida. Eu prometo de verdade honrar a memória dele e fazer o melhor que puder com esse presente. A visita estava se revelando cheia de emoções e momentos de conexão. Deram muitas risadas, lágrimas e histórias, criando um vínculo especial através do ato altruísta do empresário. Entretanto, durante o tempo em que a menina estava lá, Lady a observava atentamente, como se estivesse tentando desvendar algum mistério. Mas quando Jade percebeu sua fixação, a mulher ficou desconcertada e comentou. É, me desculpe estar te encarando, minha querida. É que você me lembra uma pessoa que Roberto e eu conhecemos no passado. A jovem sorriu e respondeu que estava tudo bem. Então, já anoitecendo, depois de se despedir da família de seu doador, ela voltou para casa com o coração cheio de gratidão e felicidade. No dia seguinte, recebeu uma mensagem de Jefferson, a convidando para se encontrarem e conversarem mais. A partir desse momento, os dois começaram a sair juntos, se conhecendo melhor e se aproximando cada vez mais. A conexão entre eles era forte e, com o tempo, como era de se imaginar, eles se apaixonaram. Os pombinhos compartilhavam muitos interesses e aproveitavam a companhia um do outro. Riam, se divertiam, saíam com os amigos do rapaz e, aos poucos, construíram uma relação sincera e amorosa. Quando Inês voltou de São Paulo, ficou surpresa e feliz ao ver que sua filha estava finalmente vivendo a vida que sempre desejou. Já de agora tinha amigos, saía de casa e até mesmo arranjou um namorado amoroso e atencioso, o qual ela nunca pôde ter tido antes devido às limitações impostas por sua doença. Então, a mãe falou toda animada. Filhota, eu estou tão feliz por você. Te ver assim sorrindo e aproveitando a vida é tudo o que eu sempre quis. Eu não poderia estar mais orgulhosa de você. A garota também estava feliz e grata por todos os acontecimentos recentes em sua vida. Graças ao coração de Roberto e ao amor e apoio de sua mãe, ela agora tinha a chance de viver plenamente e construir uma nova vida ao lado de Jefferson. Portanto, os meses foram passando, o rapaz a visitava em casa de vez em quando e Inês adorava o genro. Um dia, quando os apaixonados iriam completar cinco meses de namoro, Jefferson convidou a namorada e a sogra para um almoço em sua casa, juntamente com sua tia Leide. Queria apresentar as famílias. Todos estavam ansiosos e animados para o encontro, pois seria uma oportunidade de compartilhar mais histórias e fortalecer os laços entre eles. No dia do almoço, Inês e Jade chegaram à casa do jovem e foram calorosamente recebidas por ele. Leide estava no quarto terminando de se arrumar, pois tinha cozinhado desde de manhã com o sobrinho. Jefferson foi apresentando a casa à sogra, que ainda não conhecia o local, e a mulher foi ficando cada vez mais maravilhada com a beleza daquela casa. Sua casa é linda, Jeff. Estão de parabéns, disse Inês olhando o ambiente. Meu pai trabalhou muito para montar esse lugar do jeitinho que ele queria. Respondeu o garoto. A decoração é linda, comentou a mãe de Jade. Aí já é com o tia Leide. Depois que a minha mãe se foi, ela veio morar com a gente e praticamente me criou. Esse toque feminino aqui é dela. Por falar nela... Oi tia, essa é a minha sogrinha, falou o rapaz apresentando Inês à tia. No momento, Leide olhou para ela e as duas ficaram um tempo sem reação. Inês? É você? Eu não acredito. Disse a mulher que estava surpresa ao reconhecê-la. Havia um ar de mistério e tensão no ambiente. E os namorados podiam sentir que algo estava prestes a ser revelado. Nossa, eu sabia que Jade me lembrava de alguém, mas nunca imaginaria que ela fosse sua filha. Como você está? Leide foi se aproximando e a abraçou calorosamente. A mãe da garota, ainda meio perplexa, respondeu completamente desconcertada. Leide, faz tanto tempo. Eu estou bem. E você? Alguém pode me explicar como vocês se conhecem? Perguntou Jade, fervilhando de curiosidade. Então a tia, ainda em choque, compartilhou a história de como ela e Inês eram ótimas amigas quando novas. Inês e Roberto haviam namorado quando eram mais jovens, enquanto ele estava na faculdade. Mas não ficaram juntos, pois naquela época, a diferença de condição financeira foi determinante para os pais dele, que o impediram de continuar com a moça. Quê? Como assim, mãe? Jade estava pasma. Eu fiquei tão triste quando vocês terminaram. Como que o destino colocou você e sua filha em nossas vidas de novo, né? Inacreditável. Mas venha, vamos nos sentar. Temos muito o que conversar. Falou, Leide. Não, eu... Eu... Eu acho que eu preciso ir. Inês falou, deixando todos surpresos. Vamos, filha. E foi andando, apressada para a porta. Espera, mãe. O que foi? A garota correu e segurou seu braço, parando a mulher, mas não imaginava o que estava prestes a acontecer. Quando sua mãe se virou, Jade se assustou ao vê-la começar a chorar. Me desculpa. Me desculpa, minha filha. Me desculpa. E a mãe desabafou. O clima ficou terrivelmente tenso. Jefferson ainda estava tentando digerir a informação de que sua sogra havia namorado seu pai. Estava paralisado. Porém, ao vê-la chorar, foi se aproximando e perguntou, com o coração batendo forte, como se soubesse o que viria a seguir. Inês, o que está tentando dizer? Coitada. Mas não teve escolha, a não ser revelar que... Filha, Roberto é seu pai. A jovem quase desmaiou. A notícia foi um choque para todos, especialmente para os namorados que se olharam com desespero por saber que eram irmãos. Inês explicou que engravidou pouco antes de se separar de Roberto e nunca teve a oportunidade de contar a ele sobre sua filha, pois ele se mudou de cidade com seus pais e ela nunca mais soube dele. Jade estava atordoada e o rapaz pior ainda. Ele olhou para a tia com um olhar de pavor, mas foi aí que percebeu que ela estava catatônica. e imediatamente sua expressão mudou para de desconforto e ansiedade quando disse... Eu preciso te contar uma coisa, Jeff. Ela hesitou, mas diante daquela revelação de Inês e vendo o quanto o garoto estava abalado por ter se apaixonado pela própria irmã, não podia mais esconder. O seu pai... Ele... Ele adotou você. O jovem caiu sentado no sofá, boquiaberto. Jefferson, eu sinto muito por não ter te contado isso antes. Ele sempre te amou como seu próprio filho. Então, não achou que precisava te falar nada, mas você e Jade... Bem, não são irmãos. Deus do céu, que situação. Óbvio que o almoço, que era para ser tranquilo, estava arruinado e eles precisavam muito esclarecer várias coisas. Entretanto, depois que todos se acalmaram e tudo estava explicado, a atmosfera na sala ficou mais leve. Apesar do choque inicial e das revelações surpreendentes, todos ali perceberam que, no final das contas, aquelas circunstâncias os haviam unido ainda mais como uma família. Jade e Jefferson se olharam nos olhos, sentindo-se aliviados e agradecidos por poderem continuar seu relacionamento, sem o peso de serem irmãos biológicos. Inês e Lady também se aproximaram, retomando a amizade que havia sido interrompida anos antes. Com o passar do tempo, aquela pequena família incomum se tornou ainda mais unida e amorosa. e, embora a garota jamais fosse conhecer seu pai, uma coisa era certa. Roberto continuaria vivendo dentro dela a cada batida de seu coração. Eu, Saulo, era um empresário rico e poderoso do ramo de tecnologia. Eu era CEO de uma empresa de desenvolvimento de software e era conhecido por minha abordagem dura, imparcial e sem compaixão no gerenciamento da minha equipe. Meus funcionários tinham medo de mim, devido à minha reputação de ser impiedoso e desrespeitoso. Apesar de ter sucesso financeiro, eu era muito infeliz e insatisfeito com a vida, o que me levava a ser mal educado com as pessoas ao meu redor, incluindo meus empregados. Eu sempre procurava por erros e falhas nas tarefas dos meus contratados e não tinha o menor respeito por eles. Um dia, entrei no escritório de um de meus funcionários, Alex, que era meu gerente de projetos e imediatamente comecei a gritar. O que é isso, Alex? Isso é o melhor que você pode fazer? Que relatório mais lixo é esse que você me entregou? Eu esperava mais de você. Desculpe, eu fiz o melhor que eu pude. Qual é o problema? Disse ele, assustado. O problema, o problema é que isso é péssimo. Eu preciso de um produto que traga resultados e você me entrega é isso, essa merda. Falei furioso. Alex já estava gaguejando e começando a ficar desesperado. Eu tentei fazer o meu melhor, chefe. De verdade. Eu sabia que eu estava exagerando apenas por causa de um simples relatório sobre um de nossos novos aplicativos para celular. Mas estava adorando vê-lo desconcertado. Então, continuei. Seu melhor não é o suficiente. Se você não consegue fazer o trabalho direito, talvez eu deva procurar alguém que faça porque ficar te pagando eu não vou. Alex se ajoelhou e se humilhou pedindo para que eu não demitisse ele. Ele precisava muito daquele emprego para cuidar do pai que estava doente. Ficou todo inseguro após a minha explosão e quase chorou. Ele sabia que tinha trabalhado duro, mas achava que não tinha conseguido suprir as minhas expectativas e a falta de reconhecimento e apreciação da minha parte o deixava frustrado e desanimado. Eu, por outro lado, me sentia poderoso e satisfeito por intimidá-lo. Eu queria que ele soubesse que não passava de um funcionário qualquer para mim. Não senti nenhum remorso por essa atitude, pois acreditava que estava apenas exigindo resultados. Eu era uma pessoa sem amor próprio, sem amor pelos outros, sem a capacidade de ser feliz. Eu não encontrava alegria em nada. Eu estava preso em um ciclo de infelicidade e raiva, mas mesmo assim, eu não tinha nenhum arrependimento pelo mal que causava aos outros. Agora, falando do que eu mais odiava em todo esse planeta, animais. Minha maldade com eles era algo notório. Eu adorava feri-los, seja batendo em cães na rua ou atirando pedras em gatos e pássaros. Eu não tinha nenhum tipo de compaixão. Me sentia grande com esse comportamento e tinha um prazer perverso quando eu causava dor e sofrimento neles. No entanto, ao mesmo tempo, tudo era vazio e sem sentido. Quanto mais eu os maltratava, mais sentia que não havia preenchido dentro de mim aquele espaço onde eu queria me sentir enorme. Então, continuava com essas atitudes. Em certa ocasião, eu estava voltando do trabalho à noite e caminhando pelas ruas da cidade. Quando vi um cachorro vira-lata em um beco, ele estava procurando algo para comer e chegou perto de mim. A única coisa que me veio à mente foi que animal nojento. Então, peguei uma pedra e atirei nele. O cachorro deu um grito de dor e correu para longe. Eu devia ter acertado bem no meio da barriga, mas eu não me importei. Continuei meu caminho como se nada tivesse acontecido. Mas, alguns dias depois, eu vi aquele cachorro novamente, só que desta vez, ele estava com uma faixa branca na pata e no corpinho. Nesse momento, passou um homem que era morador de rua e se aproximou de mim. Ele me falou que aquele cachorro quase morreu devido ao ferimento que alguém tinha causado na barriga e que, com o susto, machucou a pata. Eu ouvi aquilo e apenas disse, é mesmo? Ainda assim, não senti nenhum tipo de remorso pelo que aconteceu com ele. Mas o universo não ia deixar isso barato. E eu não podia imaginar o que viria a seguir. Um tempo depois, eu tive um dia realmente ruim. Normalmente, eu sou um homem de sorte e as coisas correm bem para mim. Mas aquele dia não foi o caso. Tudo parecia estar dando errado. Primeiro, o dia estava nublado e horrível e meu café da manhã foi esquecido na cozinha. Depois, peguei um táxi para ir para o trabalho. Mais um congestionamento gigantesco iria me fazer chegar atrasado. Eu resolvi descer e terminar de chegar a pé. No entanto, parecia que eu estava sendo punido por minhas ações cruéis, já que o cachorro que eu havia machucado há algum tempo apareceu na minha frente. Enquanto eu andava pela rua, ele começou a latir furiosamente, como se estivesse me ameaçando. Eu gritei, Xispa daqui, cachorro inútil! Xispa! Tentei ignorar o animal e continuei o meu caminho, mas ele não desistiu. Ele me perseguiu até o trabalho e direto ele tentava me morder. Se não fosse eu espantando com gritos e com a pasta que eu estava carregando, ele teria conseguido me atacar. Quando eu cheguei na minha empresa, eu tive uma reunião horrível que não resultou em nada do que eu tinha planejado, uma série de problemas no escritório com os meus funcionários. Além disso, meu computador travou e eu perdi uma hora tentando consertá-lo. Durante o dia, eu recebi várias ligações irritantes de clientes chatos e emburrados que eu tinha. Eu estava ficando cada vez mais exausto e frustrado com aquele dia. Na hora do almoço, eu fui ao restaurante de sempre, um luxuoso e muito requintado que tinha ali próximo. E na hora de pagar a conta, eu descobri que havia esquecido minha carteira em casa e passei muita vergonha. Parecia que o universo estava conspirando contra mim. Finalmente, eu consegui chegar em casa. Mas ao invés de encontrar um ambiente tranquilo, encontrei uma casa suja, cheia de louça e toda bagunçada para eu mesmo lavar e arrumar, pois morava sozinho. Quem em sã consciência iria querer morar comigo, não é mesmo? Eu estava prestes a explodir de raiva quando simplesmente me joguei na cama e queria gritar no travesseiro, mas acabei caindo num sono profundo. Eu acordei me sentindo atordoado e confuso. Quando abri os olhos, tudo parecia diferente. Eu estava cercado por coisas estranhas e não reconhecia nada ao meu redor. O quê? O que está acontecendo? Eu pensei, que lugar é esse? Onde eu estou? Foi então que eu percebi algo ainda mais estranho. Eu estava preso dentro do corpo de um vira-lata. Olhei para baixo e vi duas patinhas. Eu olhei para trás e vi um rabo balançando, um rabo balançando de um lado para o outro. Eu disse um rabo. Eu tentei mover, mas as minhas pernas não seguiam os movimentos que eu queria. Eu tentei ficar de pé, mas caí imediatamente. Eu comecei a ficar apavorado. Eu só queria gritar Socorro! Alguém me ajude! Mas só saíam latidos da minha boca. Eu estava aterrorizado e comecei a me debater, tentando encontrar alguma forma de sair daquela situação. Eu estava em uma rua movimentada, com carros passando a toda velocidade e pessoas correndo de um lado para o outro. Algumas pessoas notaram minha presença e reagiram de maneira negativa. Umas corriam para longe de mim, enquanto outras me xingavam e me espantavam com varas. Saí correndo meio cambaleando, pois não sabia como andar direito com aquelas patas. Foi horrível. Eu não sabia para onde ir. O tempo todo eu gritava para mim mesmo. Acorda, Saulo! Acorda! Mas eu ainda estava ali, correndo para... Sabe-se Deus lá aonde? Eu fui parar em um beco num canto escuro e me escondi lá. Eu fiquei lá por horas, chorando e tentando entender o que estava acontecendo. Era tudo muito real. Não podia ser um sonho. Será que não é um sonho mesmo? Caramba! Por que eu não acordo? Por que eu não acordo? Então eu fiz a coisa mais burra que eu poderia ter feito. Eu resolvi morder minha pata para ver se eu acordava. Eu gritei, doeu tanto por causa daqueles dentes afiados que tinham na minha boca. Ficou sangrando, mas eu só me lembro de ter começado a lambeia para parar a dor. Foi instintivo e o gosto de sangue era horrível. Eu entendi que eu estava preso naquele pesadelo que parecia não ter fim. Algumas horas depois, naquele corpo, eu comecei a sentir fome. Uma fome avassaladora e constante que me consumia por dentro. Eu comecei a procurar naquele beco qualquer coisa que eu pudesse comer. Caramba! Até que eu ouvi o som de uma pessoa chegando. Estava tudo muito escuro e eu não deu para ver muito. Até porque eu estava vendo tudo em preto e branco. Agora, quando a pessoa chegou e parou na minha frente, na frente do beco, eu me aproximei na esperança dela me dar alguma comida. Mas ao invés disso, eu recebi uma pedrada bem no meio da barriga. Eu nunca tinha sentido uma dor tão forte. Eu caí no chão e quando eu vi a pessoa pegando outra pedra, eu apenas corri para longe. Eu estava sentindo muita ânsia de vômito e num determinado momento eu parei e eu vomitei sangue. Eu comecei a me sentir tonto e fraco. Eu sabia que algo estava errado. Eu estava a ponto de desmaiar quando um homem, todo maltrapilho, como se fosse um morador de rua, se aproximou de mim e disse, ô amiguinho, vem cá, vem. Ele me pegou no colo, me levou correndo até uma espécie de clínica veterinária. Eu acho que devia ser alguma que atendia os animais da comunidade. Eu ouvi os humanos dizendo que eu estava perdendo muito sangue com o ferimento, então eles cuidaram das minhas feridas, me enfaixaram, enfaixaram minha patinha, me alimentaram e depois eu voltei para as ruas. Eu me senti mal, pois nunca ninguém tinha cuidado de mim. Era uma sensação estranha e diferente, mas durou pouco, porque nos dias seguintes a maioria das pessoas me evitava ou me expulsava com agressividade. Levei algumas chicotadas nas costas quando tentei me aproximar delas e senti a dor física e emocional da rejeição e da crueldade dos outros. Algumas vezes, eu conseguia pegar alguma sobra de comida nos lixos, mas era pouco e insuficiente. A sede era outra luta constante. Eu andava por horas e horas e horas em busca de água, mas eu não encontrava nada além de poças de água sujas e cheias de bactérias que me faziam vomitar. Eu fiquei tão desesperado que cheguei a lamber a umidade das paredes uma vez. Eu não tinha nenhuma forma de comunicar minha necessidade de água e a dor da sede era insuportável. Além disso, o medo era uma presença constante em minha vida como cachorro. Eu estava sempre alerta aos perigos ao meu redor, como carros e pessoas hostis. Tive que me esconder em lugares escuros e sobre caixas para me proteger. Fui espancado e direto haviam pessoas que gostavam de judiar de mim. Eu tentei morder algumas, mas eu era pequeno, eu não conseguia me defender direito. Então, eu sempre saía machucado. Às vezes, eu ouvia latidos raivosos de outros cachorros e tinha que me livrar daquela situação. Eu sentia a fraqueza e a vulnerabilidade do meu corpo baixinho e fraco. Eu tinha medo de ser atacado a qualquer momento. Tinha noite em que eu tentava dormir e quando começava a cair no sono, acordava assustado com qualquer barulhinho que fosse. O desespero era a pior parte de tudo. Eu estava preso neste corpo de cachorro sem saber como escapar. Eu tinha perdido tudo o que era importante para mim, minha casa, minha empresa e até estava sentindo falta das pessoas que trabalhavam comigo. Eu queria tê-los por perto pela primeira vez. Eu quis, eu quis mesmo de fato ter amigos. Eu estava sozinho e sem esperança, sem nenhum sinal de ajuda ou salvação. Algumas vezes eu chorava incontrolavelmente sem saber se algum dia, algum dia eu conseguiria voltar a ser uma pessoa novamente. Aquela realidade era cruel e desumana. Era como se o universo estivesse me castigando por todas as coisas más que eu tinha feito ao longo dos anos. E para piorar, uma das situações mais desesperadoras que eu nunca imaginei passar aconteceu. Um dia desses, eu estava no meu beco ali sozinho. Era como eu chamava aquele lugar onde eu passei a minha primeira noite. Meu beco. Era um lugar que me parecia familiar, então tinha adotado ali como meu lar. Era um dia de manhã e estava meio nublado. Eu nunca gostei de dias nublados, mas como cachorro, chuva era como uma bênção, pois eu podia beber água. Então, de repente, eu o vi passando na frente do beco. Eu não acreditei no que os meus olhos estavam vendo. Eu fiquei completamente chocado. Eu vi a minha própria versão humana andando pela rua. Eu corri atrás dele, latindo, uivando com todas as minhas forças. Eu queria gritar, Saulo! Saulo! Aqui! Sou eu! Sou eu! E eu estava desesperado para que ele me visse. Quando ele finalmente olhou para mim, deu um grito, falando, X! X para aqui! Cachorro inútil! X para aqui! Algo me parecia muito familiar naquele momento. Mas então, eu tentei morder a barra de sua calça, mas ele sempre me espantava para lá. Ele não parecia perceber que eu estava tentando chamar sua atenção. Eu estava tão frustrado e confuso, tentando entender como isso poderia estar acontecendo comigo. Mas eu não desisti, não. Eu continuei a seguir minha versão humana, latindo e pulando em volta dela, tentando fazer com que ele me visse e me ouvisse. Mas aí ele se foi. Entrou no prédio onde era a minha empresa que eu trabalhava. E aí foi aí que eu percebi. Eu lembrava daquilo. Era como se já tivesse vivido aquele momento. Sim, eu já tinha vivido aquele momento. Foi naquele dia em que eu, quando ainda era humano, eu tive o pior dia da minha vida. Tudo estava dando errado e aquele maldito cachorro a quem eu tinha maltratado não parava de me seguir e latir. Aquele cachorro era eu, sempre fui eu. Não pode ser, não. Não pode ser. Era tudo isso que eu conseguia pensar. Não pode ser. Eu estava cheio de emoções conflitantes. Por um lado, eu estava com raiva e frustrado por estar preso neste corpo de cachorro sem poder comunicar minhas necessidades ou desejos. Por outro lado, eu estava com uma profunda saudade da minha vida anterior e um desejo ardente de ser libertado desta prisão. O ambiente ao meu redor era caótico e estressante. As pessoas passavam correndo, empurrando uns aos outros, sem prestarem atenção em mim. Os cachorros estavam intensos e o barulho constante me deixava atordoado e assustado. Foi então que eu comecei a chorar, simples assim. Eu latia e uivava no meio de todo aquele caos, implorando por atenção de qualquer pessoa que fosse. No entanto, ninguém estava lá por mim. Eu não sabia se algum dia eu seria libertado deste corpo de cachorro. Cachorro! Mas eu não queria desistir sem lutar. Mas eu não tinha ideia do que fazer. Eu voltei para o meu beco, solitário, me sentindo desamparado. Pensei em tudo o que eu passei desde que eu comecei minha vida como cachorro. Os dias vagando pelas ruas como um cão sem dono, lutando contra a fome, sede e frio. Eu havia visto a crueldade de algumas pessoas e a indiferença de outras. E pela primeira vez na vida eu rezei para quem quer que estivesse lá em cima. Pedi fervorosamente e em lágrimas que ele, ele me tirasse daquela vida. Eu acabei adormecendo em meio ao soluço e então eu estava prestes a desistir quando ouvi um barulho e vi um homem se aproximando. Fiquei imóvel com medo de ser machucado. Mas ele se aproximou de mim com gentileza e ofereceu-me comida. Eu não sabia se podia confiar nele, mas minha fome era tão grande e eu engoli tudo o que ele ofereceu. O homem continuou a me acariciar e a falar comigo de forma suave e amigável. Oi, oi amigo, tudo bom? Eu comecei a relaxar e a perceber que ele era diferente de todas as outras pessoas que eu havia encontrado. Sua mão na minha cabeça era uma sensação tão incrível, tão diferente de tudo que eu já havia sentido. Nunca ninguém tinha feito aquele carinho assim em mim. Depois que eu comi tudo, o homem me levou para sua casa e cuidou de mim. Ele me deu banho, me deu comida de verdade e me deu um lugar quente e confortável para dormir. O tempo passou e eu não conseguia acreditar na minha sorte. Tinha encontrado alguém que eu finalmente podia chamar de amigo. Ele era meu protetor. eu sentia um mix de gratidão e alívio. Tinha finalmente encontrado um lar e alguém que se importava comigo e eu faria de tudo por ele. Me tornei um membro integral da família daquele homem. Era apenas ele e eu, mas eu já considerava que éramos uma família. Ele me chamava de Luque e me tratava com amor e respeito. Eu tinha tudo o que eu precisava. Comida, água, abrigo e carinho. Não precisava mais lutar contra a fome, a sede, o frio ou a crueldade. Eu tinha encontrado a felicidade. É claro que eu nunca esqueceria minha vida anterior como humano e muito menos como cachorro de rua, mas eu também sabia que nunca mais precisaria enfrentar aqueles horrores novamente. Eu tinha encontrado um lar para sempre. Então, um dia, eu e o homem fomos passear pelo bairro. Ele deixava eu ficar sem coleira. Então, eu podia correr livremente. Eu estava feliz, sentindo aquela brisa boa no meu focinho, quando de repente percebi que aquela rua era familiar. Eu olhei para o lado e vi... Era minha casa. Minha casa de quando eu era humano. Eu fui andando lentamente até a entrada meio sem reação. Eu já tinha me esquecido de como era. Afinal, eu já era um cachorro e nem me lembro mais há quanto tempo eu era um cachorro. Por um breve momento, algumas lágrimas escorreram dos meus olhos. Eu não sabia o que sentir e nem o que fazer. Quando eu cheguei na entrada, eu vi meu tapete e eu me deitei em cima dele. Era onde eu limpava meus pés, mas ainda tinha o meu cheirinho. E eu chorei. Me encolhi e fiquei ali um longo tempo. E chorando, adormeci. Quando acordei, ouvi o barulho do despertador do meu celular marcando seis horas da manhã. Era a hora em que eu sempre acordava pra me arrumar pra trabalhar. O quê? Mas como? Eu corri pra frente do espelho e o que eu via era eu. Era eu. Eu era humano novamente. Tudo aquilo não passou de um sonho? Eu estava confuso, mas extremamente feliz por ser eu de novo, humano. Não foi real. Mas parecia tão real. Eu só conseguia pensar nisso. Depois de muito refletir sobre tudo o que eu passei, eu decidi não ir trabalhar. eu queria apenas uma coisa, encontrar aquele cachorro. Eu nem troquei de roupa, apenas corri para a porta e assim que abri, fiquei chocado. Meu tapete estava todo sujo de pelo, um pelo amarelo como se fosse de cachorro. O que isso significa? Era verdade. Eu não entendo. Eu estava claramente em confusão total, então corri sem parar até aquele beco na esperança de encontrá-lo. E lá estava ele deitadinho na solidão. Ele me olhou e ficou imóvel com medo de mim, mas eu me aproximei devagarzinho e o chamei de amigo. E assim, Luke e eu fomos para casa e nunca mais nos separamos. Hoje eu sou um homem melhor. Eu sou amoroso, eu sou educado, sou gentil com todos ao meu redor. As pessoas estão gostando do meu novo eu e eu não poderia estar mais realizado. Tudo isso graças a ele. Meu único amigo, Luke. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo grande e até a próxima história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho